Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Estamos aqui com o Jean e o seu bloco tudo louco e misturado! E daí Jean, o que você tem a falar do carnaval de rua de Tapes? Cara, o carnaval de rua de Tapes é o melhor da Costa Doce que tem! Vem todos os anos, esse ano tinha 72 integrantes no grupo, as 4 noites nós estávamos aqui! Quantos anos vocês vêm pra cá? Faz 14 anos que eu tenho casa aí! E o bloco a cada ano aumenta? Sempre tem mais gente querendo vir! Tem o pessoal que vem até da Restinga aí só pra passar essa última noite com nós aí ó! O pessoal da Restinga largou Porto Alegre e veio aí ó! Só pra curtir a última noite com nós! E o ano que vem é certo que vocês vão estar por aí? Certo, nós vamos ver a mais, vamos tentar 100 pessoas ano que vem! E não tem o... que agora pode desfilar bloco aí, não tem intenção de desfilar na avenida aí? Vou ver na prefeitura esse ano e vou botar nós, vamos botar nós, desfilar os blocos ali, fazer uma puxa-puxa lá! Estamos aqui com a Geisa Lima, Geisa, qual é a tua opinião sobre o carnaval de rua de Itapes? Eu não tinha vindo ainda e indico pra todo mundo, vem curtir o carnaval aqui de Itapes, galera animada, cidade de show de bola! Apresenta aí a tua turma, quem são eles? A turma aqui ó! Esse aqui ó, o Daniel da Veloz Assessoria, Porto Alegre lá, o grupo de corrida, o Rafa, tatuador, profissional, o Vini, tecnologia na cabeça, clarinha, plenobras, a Bárbara, BZ, consultoria, contábil, todo mundo empreendedor aí! Legal! E a ideia é retornar o ano que vem? A ideia é retornar o ano que vem com o nosso próprio bloco de carnaval daí! O que eu tenho que ser ganhado? A ideia é retornar o ano que vem com o nosso próprio bloco de carnaval, pra você respeitar, que a hora da merida tem que ter essa barra! Até a noite, até a noite, já me liguei daquela linda tão legal, Abertura